Bom dia, bom dia galera, são 7 horas da manhã praticamente, não, 6h40 Tamo aqui na Rodovia Regis Bittencourt, na BR-116, no estado de São Paulo, indo pro sul Passei indo aqui em Miracatu, já tamo quase chegando em registro aí daqui a pouquinho Hoje é dia 14 de maio de 2015, ontem teve um tombamento numa carreta de bobina de papel Na Serra do Cafezal, mas fez um transtorno, aquilo ali sem acidente já é um transtorno infernal Aí com acidente então nem se fala, formou fila a noite todinha, madrugada todinha Aí o pessoal que desceu aí da serra durante a noite aí, né, que terminou a serra praticamente Madrugada, alguns e lotaram aí, né, tudo que tinha beiradinha de posto aí, beiradinha De bovacharia, tinha caminhão um em cima do outro aí, em cima dos postos aí pro carro O fluxo foi muito grande, daí quando desce você não tem lugar pra você parar, né, o pessoal com sono, sabe Aí procurou parar em qualquer lugar Tá uma temperatura de 16 graus, muita neblina Eu tô, será que dá tempo de eu ir lá em Passo Fundo e voltar ainda, sábado, será que até meio dia eu tô em casa Se é um cara meio doido, dá, mas eu não gosto de eu tocar de noite, né Eu acho que dá sim, eu acho que é um arriscável Porque tem um detalhe, se vocês perceberem Se eu for e voltar sábado, sábado até meio dia, duas horas eu estiver em casa, beleza Eu passo sábado e depois passo domingo em casa E no domingo Tá todo mundo em casa, né Já no sábado tá todo mundo trabalhando Se eu chegar lá na firma hoje e deixar pra ir domingo de tarde Aí eu vou ficar hoje dia em casa, tarde em casa Sexta em casa, sábado Mas não vai ter ninguém em casa Vou ficar sozinho do mesmo jeito Aí domingo Que tá todo mundo em casa, quando dá de tarde eu tenho que sair pra viajar Daí pra entregar a carga de segunda-feira, né Então eu acho melhor Sacrificar um pouco metade do sábado E passar o sábado e o domingo em casa, né O que vocês acham? Melhor, né Olha a acerração que tá aí, ó Neblina O dia praticamente já amanheceu, mas ainda tem muita neblina Agora, ó Agora o fluxo vira um fervo Porque o pitinho de caminhão vindo pro sul parou aí na serra durante a madrugada O que é a Miracatu Vou passar agora pra Miracatu Então tudo o fluxo que tinha de madrugada, ele... Ele ficou retido aí, né Nesse trecho aí da rodovia aí São poucos aqueles que seguiram O movimento é muito grande agora Quero desejar a todos aí uma quinta-feira Muito boa Que interessante se eu não tiver perdido Deviam ir perdendo essas datas E vamos lá, né Vamos pra luta ali Vai pra cima, vai pra baixo Sobe, desce A vida continua Valeu, galera Só fiz um videozinho aí pra começar o dia Pra dar um bom dia Já... Levantei era seis horas Um pouquinho mais tarde hoje E... Começando Começando Não vai ficar muito tempo parado em posto, não São seis e quarenta e oito agora Um abraço Bom dia Bom dia